O que é o Mestre? Michael Nesson trabalhava como músico desde o início de 1963. A vida dele mudou em 1980, quando a mãe dele faleceu e deixou toda a fortuna para ele. Assim, ele fundou a Pacific Arts Pictures e passou a produzir e distribuir filmes. Bette Nesmith Graham trabalhou como secretária no Texas Bank & Trust. Era difícil apagar os erros cometidos nas primeiras máquinas de escrever elétricas. E como ela trabalhava nas horas extras como pintora de janelas, ela percebeu que os artistas cobrem seus erros com tinta. Então, ela misturou um pouco de tinta à base de água em uma garrafa e usou um pincel de aquarela para corrigir seus erros de datilografia. Ela usou secretamente essa sua tinta de correção branca por cinco anos, fazendo algumas melhorias com a ajuda do professor de química de seu filho Michael. Apesar dos chefes não aprovarem, as colegas de trabalho frequentemente a procuravam. Ela começou a comercializar seu fluido de correção de máquina de escrever com o nome de Mistake Out, em 1956. O nome foi posteriormente mudado para Liquid Paper quando ela começou sua própria empresa. Ela vendeu o Liquid Paper para a Gillette Corporation por 47 milhões e meio de dólares em 1979. Na época, a sua empresa empregava 200 pessoas e produzia 25 milhões de garrafas de Liquid Paper por ano. Beth Nesbitt morreu em 12 de maio de 1980, aos 56 anos. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com